Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e como é tradicional, os sábados, vamos falar sobre a nossa estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências. Já deixo o convite, claro, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like, compartilhar. E lembro a todos também, pessoal, quero deixar aqui o nosso cupom, o SemanaTrader, em razão dos 4 anos do nosso produto FullTrader, o cupom vai dar 30% de desconto aqui na compra desse produto. Lembro que a estratégia do rastreador também tem nesse produto FullTrader, no final do vídeo eu volto para falar mais a respeito dele. Só atualizando aqui os resultados, pessoal, essa semana nós encerramos duas operações, uma que deu praticamente no 0x0, que foi a BB Seguridade, e uma que a gente saiu no ganho, e com isso a nossa rentabilidade aqui já aumentou um pouquinho, a rentabilidade histórica que pulou para casos dos 1.749%. Lembro que essa é uma estratégia que tem como objetivo unir análise técnica com análise fundamentalista, separamos aqueles ativos ou que tem chance de recuperação ou de continuar no movimento ascendente, falando de empresas, e no gráfico o pessoal da análise técnica vai definir o momento de compra e o momento de venda, utilizando sempre padrões simples, que a gente consegue entender bem, canal de alto, de baixo, são padrões que eu sempre comento que mesmo para quem nunca viu um gráfico consegue entender. Lembrando que o gráfico é um grande facilitador, principalmente para apontar o momento de venda. Então a estratégia é simples, a gente simplifica tudo, e lembro sempre, pessoal, duas coisas importantes. Primeiro, análise técnica não serve para adivinhar o que vai acontecer, mas sim para apontar os momentos de compra e os momentos de venda. Quando a gente recomenda a compra de um ativo, a gente não sabe se o ativo vai subir ou cair. Da mesma forma que depois que a gente recomendou a venda desse ativo, a gente não sabe se o movimento de baixa vai continuar ou se ele pode reverter para cima. A análise técnica não serve para apontar, para adivinhar o futuro. Isso é muito importante. Ela serve simplesmente para apontar o momento de compra e de venda, e ela é bastante válida nesse sentido. E claro, a gente sempre vai entrar em operações que tenham risco-retorno favoráveis. Quero trazer, como sempre, aqui os gráficos, começando com o índice Bovespa. O índice Bovespa segue naquele canal de alta e de médio prazo. Por enquanto, a gente não fala em baixa pela estratégia do rastreador. Lembrando que a gente já tinha comentado que ele poderia continuar aqui operando perto da parte superior do canal ou poderia, inclusive, vir operar aqui na parte de baixo, que foi o que aconteceu em função da baixa nessa semana. Agora, para a gente mandar operações de... Que não são operações do rastreador, mas para a gente mandar operações de venda de bova, compra de put, mas que também são estratégias do full trader, pelo menos perder aqui os 125 mil pontos. Então hoje a gente ainda não fala em baixa do Ibovespa, sendo que ele tem uma perspectiva de até buscar a parte de baixo do canal e quem sabe aqui perdendo, aí poderia entrar em tendência de baixa. O ativo que eu comentei que a gente... Um deles, pessoal, que a gente recomendou venda essa semana foi BB Seguridade. A gente tinha uma expectativa positiva com BB Seguridade. Ela parecia que ia formar aqui um canal de alta, depois de ter rompido o canal de baixa, mas isso acabou não acontecendo. Como teve o rompimento e a confirmação aqui, nós recomendamos a venda de BB Seguridade. Como eu falo sempre, vocês já vão entendendo na prática como essa estratégia aqui funciona. Hoje eu vou falar sobre os papéis mais pedidos por vocês. Podem colocar aqui nos comentários, que são esses que daí a gente comenta na semana que vem. O papel mais pedido foi via varejo, pessoal. Eu lembro que via varejo nós estamos posicionados na estratégia do rastreador. Falando sobre a companhia, nada de errado com a empresa. Pelo contrário, a gente entende que essas companhias vão divulgar resultados mais positivos agora no trimestre. Porém, nós tivemos um movimento de baixa generalizada das ações de e-commerce, das ações de varejo. Inclusive, nós aproveitamos esse rompimento e quando via varejo encostou lá na casa dos R$12, nós recomendamos compra de via varejo. Claro que a nossa expectativa, pessoal, é muito cedo para falar, mas é que pelo menos recupere aqui a casa dos R$20,80, R$21. Ela está no meio do movimento. Nesse momento, nada a se fazer. Claro que pela nossa estratégia, não tem como recomendar compra agora, porque não tem um ponto gráfico que indicaria venda. Ah, Thiago, eu quero comprar e se cair 10% eu stopo. Maravilha! Aí é da estratégia de cada um. Mas a nossa estratégia não tem nada apontando compra, porque não tem um stop bem definido, não tem uma boa relação risco-retorno. Mas para quem tem via varejo, pode manter em carteira. E claro, como a gente tem posição, quando for o momento da venda, nós vamos avisar aí todo mundo também. Muita gente perguntando sobre COSAN. COSAN, pessoal, é um ativo que eu não lembro de a gente ter operado no rastreador. Está numa tendência de alta, está num canal de alta. O perigo seria se ele perdesse aqui o canal. Teria que cair pelo menos aí uns 7%, 8% para perder esse canal. Em termos de fundamento, nós gostamos muito da COSAN. É uma empresa extraordinária, uma empresa que passou por um crescimento muito grande nos últimos quase 15 anos. E provavelmente agora nos próximos meses, nós teremos o IPO da Raizen. Isso deve destravar valor aqui para a COSAN. Lembrando que eles podem fazer o IPO ainda da Compass e que tem a perspectiva deles levarem os ativos da Gaspetro, da Petrobras. Então pensando no longo prazo, é um ativo que a gente acha bem interessante. E para quem está posicionado pensando no médio prazo, nesse momento não tem o que fazer. É ficar comprado aí na COSAN. O pessoal perguntou de Disney. Eu acho que Disney eu tinha comentado até na semana retrasada. A gente gosta de Disney em termos de fundamentos também. A reabertura dos parques vai fazer com que a empresa gaste menos dinheiro. Disney gastou bilhões com os parques aí fechados. E apesar de ter muita coisa para melhorar ainda na questão do streaming, a gente tem opcionalidades interessantes no longo prazo, como ganhos com anúncio e também vendas de produto. Então é uma empresa que a gente gosta bastante. No curto prazo aqui estou pegando os BDRs para fazer análise. Influenciou a questão do dólar, que caiu bem de março para cá, e das próprias ações. Tanto que a gente está com uma baixa de 26% considerando a máxima de março para cá. Está claramente num canal de baixa, pessoal. Ah, Tiago, mas eu quero comprar no longo prazo pensando na empresa? É outra estratégia. Não tem problema nenhum, mas é outra estratégia. Aqui a gente aguardaria o rompimento desse canal para cima. Disney é um dos ativos que a gente está de olho para colocar no rastreador. Muito possivelmente, rompendo aqui para cima, a gente deva fazer uma recomendação de Disney. Outro ativo é Suzano, que foi bastante perguntado. A mesma coisa. Apesar da leve baixa que nós tivemos na celulose nas últimas semanas, Suzano é uma empresa extraordinária. Está com as sinergias com a fibra e ajustando. Estão ficando bem acima do que esperava. E mesmo com a questão do endividamento. O mercado da Suzano está muito interessante. E a China vai continuar importando para caramba. Então, foi muito mais uma questão, talvez, da baixa do dólar, pressionando um pouco as ações da Suzano para baixo. Mas nada ruim com a empresa. Suzano está ficando interessante também. Essa casa aqui dos R$55,00 era um preço importante de suporte. E também a mesma coisa, rompendo aqui para cima, tem uma possibilidade boa também de a gente passar alguma recomendação da Suzano. Suzano já é um ativo que a gente opera mais aqui da estratégia do rastreador. Suzano é um ativo que está barato, pessoal. Uma empresa que sofreu pouco com a crise. Até o mercado estava esperando mais perdas com sinistralidade. Coisa que não aconteceu até agora. A alta da taxa de juros é benéfica até para a Suzano. É uma empresa que é muito bem gerida. Mas, graficamente, também está dentro desse canal aqui de baixa. Suzano, não sei se o pessoal vai encaminhar essa operação aqui. A gente já fez algumas operações em Sula. Eu lembro de duas. Lembro de uma que deu errado e uma que deu certo. Mas está começando a ficar bem interessante. Ela está quase rompendo aqui esse canal de baixa. No rompimento aqui é uma boa oportunidade de compra, sim, pela nossa estratégia aqui do rastreador. E para finalizar, pessoal, o IVVB. Muita gente perguntando do IVVB também. O IVVB a gente opera direto aqui na estratégia do rastreador. Tem alguns ETFs aí que a gente gosta de operar. Principalmente o índice de materiais básicos e o IVVB. E o IVVB a gente tinha recomendado venda aqui. Ele rompeu, iniciou, terminou o movimento de alta dele que vinha basicamente desde o ano passado. Acho que a gente ficou posicionado de novembro até abril. Aqui, se não me falha a memória. E depois o IVVB engrenou nesse canal de baixa aqui. Nesse momento a gente não vai fazer nada também. Até porque não tem nenhum ponto de suporte aqui importante. E a mesma coisa no rompimento aqui. Possivelmente a gente manda a compra. Tanto no caso de Disney quanto no caso do IVVB são grandes as chances de a gente mandar a compra. A gente só não vai mandar se disparar. Ah, disparou 10% num dia. É difícil acontecer. Mas disparou 10% num dia. O risco retorno não ficar interessante. Daí a gente não manda. Mas principalmente esses ativos ligados a dólar e BDRs tem muita coisa aí ficando interessante. Tá certo, pessoal? Não esqueçam de colocar os papéis de vocês aqui na descrição. E como eu comento sempre, pessoal, as operações são passadas de uma forma bem simples. A gente passa o ponto de compra e também o preço máximo de entrada. Que é o preço teto do dia. E se nos dias posteriores está interessante para entrar, novamente a gente reencaminha a posição. Então, a nossa taxa de acerto, pessoal, quando as operações dão errado, elas costumam durar de duas a três semanas. Os stops médios acabam ficando na casa de 5% a 10%. As nossas piores perdas na casa de 13% e as nossas menores perdas na casa de 1,98%. Já as operações de ganho costumam durar de três a seis meses. Ganhos médios de 20% a 60%. Os menores ganham 0,49% de média. E os maiores ganhos a média de mais de 84%. E o nosso histórico está em torno de 77% a taxa de acerto global. Claro que às vezes ela está maior, às vezes ela está menor. Isso significa que na média de cada dez operações, a gente costuma perder em três, ganhar em sete. E eu friso sempre, pessoal, vai dar perda. Da mesma forma que a gente tem um monte de ganhos, em algumas operações aqui, com certeza, a gente vai perder. Então, normalmente, as operações novas a gente passa na manhã. Na parte da manhã, entre 10 e 10h30. E as operações de venda, normalmente, depois das 15h. Lembrando que elas são encaminhadas pelo celular. Pode ser pelo aplicativo, pelo Telegram ou pelo nosso sistema, para quem estiver no computador. E, como eu comento sempre, pessoal, a gente recomenda o investidor se organizar para ter um bom gerenciamento de risco. Não dá para entrar numa operação só, duas. A gente não sabe efetivamente quais as operações aí que vão dar certo. Então, o que a gente recomenda é entrar dez operações, no mínimo oito. O que isso significa? Eu tenho dez mil, vinte mil, um milhão, dois milhões. Pega esse valor, divide por dez. E, à medida que a gente for passando as operações, vocês vão entrando. Lembrando que a gente vai passando as operações sempre de forma escalonada e que todos os passos são avisados. Quando tem que comprar, quando tem que vender, com ganho, com perda, tudo nós avisamos. É tranquilo de acompanhar pelo sistema. Essa aqui é a imagem do nosso sistema, que é a mesma do aplicativo. Qualquer dúvida, basta nos chamar. Nós temos o nosso canal de atendimento pelo WhatsApp, pelo Telegram. Qualquer dúvida, pode nos chamar. Tem a parte dos vídeos. Enfim, não tem motivo aí para ficar com dúvida. Aqui, eu sempre gosto de mostrar os resultados, para vocês verem como varia bastante. Tem a operação com 18 de ganho, 70, 4 de perda, assim por diante. Tem tudo que é tipo de operação, e por isso que é importante diversificar. Como eu comento sempre, é uma estratégia simples, pessoal. É fácil a gente entender o momento de compra e o momento de venda. Não é de muito giro. Nós temos estratégias de giro no Full Trader. Não é o caso dessa aqui. Simplesmente, a gente segue tendências. E é uma estratégia que nunca fechou nenhum ano negativo. Em algum ano vai acontecer? Vai. Mas até agora, isso não aconteceu. E, como eu comento sempre, é uma estratégia focada em proteção. A nossa questão principal, que é proteger. E eu mostro sempre esse trade que nós fizemos aqui em IRB. Nós fizemos a redução da operação 42, saímos a 34. A ação está por volta de 6. E de lá para cá, não teve mais operação no IRB. E como eu comentei, pessoal, ganhos bastante positivos de longo prazo. E esses ganhos aqui são considerando essas 10 posições que eu comentei para vocês ali para fazer o gerenciamento de risco. Então, essa estratégia faz parte do nosso produto Full Trader, que tem outras recomendações. De day trade, swing trade, opções, long short. E tem as estratégias de longo prazo também. Ah, eu quero montar uma carteira de dividendos e fazer o rastrador de tendências? Ótimo. Vocês têm essa opção Full Trader. Temos outros produtos, mas esse aqui é sempre o destaque de sábado. Lembrando que tem o cupom aqui, o SemanaTrader. E qualquer dúvida, vocês podem ligar para a gente, 4003-9127, mandar um e-mail para o contato arroba-capitalismo.com.br. Quem preferir, aqui na descrição, o link do nosso WhatsApp. Vocês podem deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos para todos. Até mais. E aí Obrigado.